Como juntar 500 mil reais? Pessoal, a grande verdade é que juntar 500 mil, 1 milhão, 100 mil, 10 mil ou 1 mil é tudo a mesma coisa, só existe uma forma de enriquecer pessoal, o problema é que você quando está com nada ou muito pouco, você acha que os 500 mil reais está muito longe de você, mas o grande segredo é você ir degrau por degrau entendendo muito bem o que se chama juros compostos, porque além de você precisar saber investir bem e só se investe bem na bolsa de valores, não existe produto bancário que seja investimento, todos só compensam as perdas da inflação, você tem que saber as estratégias, você tem que saber as fontes de informações das boas empresas, mas você tem que ter disciplina para uma vez fazendo esse investimento, saber que começando com pouco, 1 mil, 2 mil e vai indo, chegando 10 mil, um dia você vai chegar em 500 mil, só que quanto mais você vai reinvestindo tudo o que você ganha e tendo mais renda dos dividendos, dos juros sobre capital próprio, mais todo mês, você tem dinheiro para comprar mais ações, mais fundos imobiliários e ter mais renda, enquanto você não mexe nesse dinheiro, cada vez isso vai crescendo mais rápido, isso se chama bola de neve, que ela pode ser ou das dívidas que leva o cara para o buraco num instante, o cara se endivida no cartão de crédito, no terceiro, quatro meses ele perdeu o controle e não consegue mais, da mesma forma essa bola de neve se usada a seu favor nos investimentos, anos ela de repente vai fazer você ter muito dinheiro e você vai ficar numa motivação tal, numa animação tal que você vai cada vez mais querer seguir esse caminho e você chega não só nos 500 mil reais como você chega num 1 milhão, nos 10 milhões e 100 e até onde o Luiz Barsi que é um maior exemplo chegou hoje com 4 bilhões, um cara que começou como um engraxate, um Warren Buffet que é o maior investidor do mundo, que era um jornaleiro quando era pequeno e foi investindo e investindo e começou, mas você consegue fazer isso com pouco, é proporcional à quantidade em que você investe. Pessoal, só para lembrar vocês, eu me lembro quando comecei na Bolsa, 11 anos atrás, comecei por uma necessidade, eu tinha pego conto de outros vídeos, não me lembro os nomes de onde está exatamente esse, mas foi uma época que eu tive que pegar minha mãe para cuidar, ela estava com Alzheimer, a minha vida já era muito difícil, andando de bicicleta, tinha um carro velho nessa época, depois eu vendi o carro velho para botar na Bolsa quando eu aprendi, mas nome do Serasa, essas coisas que a maioria dos brasileiros tem quando não tem educação financeira, e pela necessidade de ter que suprir a minha mãe que estava no final da vida com coisas que não podiam atrasar, precisava ter, para não faltar nada para ela no final da vida, eu fui estudar investimentos, fui fazer curso sobre mercado de capitais e acabei vindo fazer uma Bolsa de Estudos aqui nos Estados Unidos e aprendi como investir aqui nos Estados Unidos e levei isso para o Brasil e começou a dar certo, começou a dar certo, tempo, mas eu me lembro que quando eu comecei, a primeira coisa que eu comprei foram dois fundos imobiliários, e os fundos imobiliários já estão em torno de 100 reais, e eu tinha nessa época um apartamento alugado que eu achava que era um investimento, que eu tinha me endividado todo para comprar aquele imóvel, e quando alugava parecia que entrava dinheiro, e eu ainda tinha que pagar 27,5% de imposto de renda, só que às vezes ele ficava desalugado, e quando ele ficava desalugado, tudo que eu ganhei ia ir embora, porque eu tinha que pagar o condomínio, o IPTU e ele ficava desocupado, quando o inquilino não estava lá e falava assim, olha quebrou, não sei o que, você tem que pagar, porque a dívida do proprietário, ou seja, um péssimo investimento, um péssimo negócio, até que eu conheci os fundos imobiliários, o que são os fundos imobiliários? São, não confunda fundos de investimento com fundos imobiliários, fundos de investimento é um dos piores produtos bancários que existe, com aquelas letrinhas pequenininhas, onde está muito claro lá, que se der problema você perde mesmo, e perde, e aí eu conheci os fundos imobiliários e percebi que você não paga imposto de renda, você é dono na proporção do que você pode, então eu comprei com 200 reais, eu comprei duas cotas e 100 reais cada uma, se você pegar a carteira de fundos imobiliários que eu mostro, a minha carteira no guia de ações, a média é 1%, tem fundos que dão 6, 7, mas também valorizam todo ano, mas bota aí uma média de 1%, mais ou menos a média, vamos trabalhar com essa média, pode ser talvez 0,8 hoje, mas enfim, você tem mais do que você tem com qualquer apartamento alugado, qualquer apartamento alugado não vai te dar, vai te dar uns 0,3% e você ainda vai ter que tirar o imposto de renda de 27,5%, ou seja, quase que um terço da sua rentabilidade você vai ter que pagar para o governo, sem contar os tempos que fica desocupado, então você tem na bolsa ações que pagam dividendos, juros sobre capital próprio, dividendos, enfim, bonificações, você tem os fundos imobiliários e eu comprei dois e fiz logo a comparação com o imóvel que eu tinha, falei que porcaria desse, meu avô era português, falo que tem que comprar imóvel, tem que comprar casa própria para alugar, é um péssimo negócio, tudo bem, pode até ser um bom negócio, depois você tem muito na bolsa, aí você vai lá, põe também alguns imóveis para diversificar e tudo bem, mas querer enriquecer com isso é complicado, ainda mais no começo da vida, tem gente que fala, não, mas eu trabalho nesse ramo, eu construo e vendo, construo e vendo, construo e aluno, tudo bem, mas você já criou uma empresa, um fundo de caixa, onde você consegue administrar tudo isso e passa a ser um bom negócio para você, mas eu estou falando para aquelas pessoas que estão no zero, que tem educação financeira zero, como eu tinha em torno, até os meus 50 anos de idade e muita gente que ganha bem, tem bons salários e empregos e não sabe investir, dar o dinheiro na mão do gerente do banco e o dinheiro não rende nada, podendo saber investir na bolsa corretamente, para isso está aí o curso como enriquecer na bolsa, que já formou tantas pessoas, tantos que já pagaram o meu almoço no primeiro milhão que fizeram aqui nos Estados Unidos, que é o desafio que eu faço, então eu comparei e eu comecei a ver, poxa vida, a cada 100 reais eu ganho 1 real, 1%, então poxa vida, se eu tiver 200 eu tenho 2 reais, se eu tiver 300 eu tenho 3 reais, se eu tiver 10 mil, se eu tiver 1.000 eu tenho 10 reais, se eu tiver 10.000 eu tenho 100 reais. Cara, quando eu comecei a ver isso, que produto bancário nenhum dava uma rentabilidade dessa e olha que fundo imobiliário não é o melhor da bolsa, o melhor são as ações, mas ali eu já esqueci os meus imóveis físicos, isso aqui é muito melhor, até porque se eu tiver uma dor de barriga eu vou lá vendo, se eu tenho que vender um imóvel, não vende, tem prejuízo, não vende, é difícil vender, não tem liquidez, o fundo está lá, tu vai lá e vende, e você põe o que o teu dinheiro dá, começa com 100 reais, então eu comecei a ser investidor de bolsa, eu me lembro que eu falei, uma vez eu fiz um vídeo chamado a pizza de 1 milhão, a pizza de 1 milhão, o que era a pizza de 1 milhão? Eu quando comecei a investir na bolsa, eu conto inclusive que minha esposa não entendia muito bem e eu falava que investia na bolsa e quando começou a ter dinheiro lá, 100, 200, 300 mil, a gente não tinha carro, porque eu tinha focado, eu só vou poder, só vou andar de carro, quando a minha rentabilidade aqui me permitiu alugar um carro e ainda sobrar, e esse é o conteúdo dos vídeos, que comprar carro é para otário, eu tenho um vídeo sobre isso, eu falo é melhor alugar, quando você está bem, hoje eu tenho um carro que é meu, mas quando você está no começo é melhor alugar um carro, mesmo assim aluga se você pode, porque tem gente, não é porque eu estou dizendo que alugar no começo da vida é melhor, que você vai agora partir para alugar só porque eu falei, eu não estou falando isso, eu estou falando que é melhor do que comprar, do que financiar, você vai pagar assim quantos carros e o aluguel é aquela coisa, você quer encerrar, encerrou, quer vender um carro, você vai vender o carro para recuperar o dinheiro, você vai continuar com a dívida do financiamento e o carro vai perder valor, então eu já fiz esse estudo em outros vídeos, certo? Então eu comecei a pizza de um milhão, eu falava para minha esposa, olha, hoje a gente vai sair? Não, hoje eu não vou sair não, beleza, então eu já estava com o dinheirinho para sair, para pagar a pizza, cem reais, então eu vou comprar mais um fundo imobiliário, mais um real na minha conta todo mundo, um real para o resto da vida, um pedaço de fundo imobiliário. Pessoal, eu fui assim, assim, comprando ações e fundos imobiliários, comecei com duzentos reais por mês, passei para trezentos, quando eu comecei a ver que aquilo era bom, eu comecei a trabalhar final de semana para fazer mais quinhentos reais, às vezes eu me lembro que eu comecei a investir na bolsa, eu ganhava dois mil reais por mês, galera, dois mil reais por mês, é nada, eu tinha uma vida difícil, formado, com faculdade de direito, não achava trabalho, então os meus biscates, que era o que eu fazia, eu estava ganhando isso, tinha casa própria para morar, tudo bem, minha esposa também trabalhava, completava, a gente pagava o plano de saúde e a escola do filho, porque não tinha que pagar aluguel, uma vidinha, mas aí comecei a juntar, comecei a juntar, não podia contar para ela que eu tinha trezentos mil, ela falou, como, trezentos mil, compra pelo menos um carro de quarenta, eu tenho que andar de carro, mas eu fiquei quieto até o dia que eu pude alugar um carro, eu falava que investia mais na bolsa, mas eu nunca dizia quanto eu tinha, porque eu falava, ela não vai entender que eu preciso fazer um montante tal que a rentabilidade daquilo seja tal que eu consiga tirar a metade e continuar com a outra metade comprando ações todo mês, então como eu precisava, eu estava ganhando dois mil, eu queria ganhar pelo menos cinco mil por mês, para mim ter um salário de cinco, eu preciso ter na bolsa o suficiente que me dê pelo menos dez mil por mês, porque daí eu começo a viver com a metade e a outra metade eu compro mais ações. E foi por acaso, eu fiz um vídeo sobre isso, se eu lembrar, eu vou procurar, não me lembro o título, eu vou colocar aqui também embaixo, olhem o vídeo, eu vou colocar no final para vocês fazerem o link direto lá, que eu me lembro que esses quinhentos mil me davam exatamente os dez mil que eu precisava por mês e foi ali que eu comecei a tirar cinco mil, parei de trabalhar e aluguei um carro e ali a minha vida mudou, ali eu tive tempo de parar e falar, bom agora eu não quero mais trabalhar no que eu não gosto, eu quero trabalhar no que eu gosto. E começou assim pessoal, cheguei nos quinhentos mil em seis anos, começando trabalhando com dois mil, ganhando dois mil reais por mês, separando duzentos, trezentos, quinhentos, comecei a trabalhar no final de semana, fazia hora extra e foi indo, foi indo, quando eu vi que eu tinha um carro velho, quando eu vi que o carro consumia uma parte nova do meu dinheiro, eu vendi o carro, comecei a andar de bicicleta com cinquenta anos de idade e aí eu fui, mudei a minha vida. Mas aí vamos ler aqui três comentários que eu separei para fechar esses vídeos que já tem treze minutos. O Kenstein Lira, ele coloca aqui, não tem Napoleão Hill, Earl Nightingale, Bob Proctor, T. Harve Ecker, Warren Buffett, Luiz Barsi Filho, Luiz Parissoto, Old Daily Carnegie, que são vários educadores financeiros, autores de livros, não tem nenhum desses, que se compare a Marcelo Veiga. Muito obrigado, Kenstein. Muito obrigado mesmo, cara, é uma, poxa vida, cara, é isso, eu aprendi com essa turma, cara. Eu li todas essas pessoas, tem, olha, livro, você não botou um aqui que é o Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre? Eu li pelo menos quatorze livros de Robert Kiyosaki, ele tem uns vinte e três, mas eu sei que quatorze eu tenho e li, e uma meia dúzia deles eu li pelo menos umas cinco, seis vezes. Tudo rabiscado, e eu ia e eu voltava, muitos dos vídeos que eu fiz, eu fui buscar nessas fontes de informação que eu li, que eu tinha lá anotado, e é o que eu ensino, e é com essa turma que eu aprendi. Então dizer que não existe nenhum deles que se compare, pô, pessoal, talvez eu seja um dos poucos brasileiros que traga isso para vocês de forma independente, porque todos os educadores financeiros que eu conheço, quando eu comecei há cinco anos atrás, eu era um em três educadores financeiros, não vou citar o nome dos outros aqui, hoje tem 500 mil, todos trabalhando para as instituições financeiras, como garotos de propaganda, do jeitinho deles lá, fazendo as macaquices deles, que nem eu faço aqui, só que ganhando salário do banco ou da instituição financeira, corretora, seja lá o que for, só que eles falam o que eles, os patrocinadores querem que eles falem, e eles não vão falar para vocês investirem na Bolsa, dessa forma, usando juros compostos, que vocês podem ficar independentes financeiramente, eles vão falar para vocês usarem todos aqueles produtos ruins, e aqui eu não falo, porque quem me patrocina sou eu mesmo. Então obrigado, Kenstein. E ele diz assim, não existe essa turma toda que se compare a Marcela, veja, saiba que você que acabou de encontrar um cara honesto, obrigado, e que merece o seu tempo e atenção para lhe culturalizar financeiramente. Tamo junto, mestre. Abraço grande. Ele ainda coloca o link aqui do curso Como Enriquecer na Bolsa, vou publicar aqui para vocês verem. Ele colocou aqui o link para o meu curso, e o link para o Guia de Ações, que eu sou editor-chefe, e garanto a imparcialidade das informações que estão ali. Outra, o Odir Ribeiro, não estou nem pegando aqui por acaso, que eu tinha jogado dentro da pasta para fazer esse vídeo, ele diz aqui, também fiz o curso, comecei a investir em maio desse ano. É pouco, mas fico emocionado a cada provento que cai. Estou só há quatro meses na bolsa. Agradeço a Deus por ter conhecido esse anjo. Suponho que seja eu o anjo, mas olha, para mim está aqui, se é, se sou eu que deve ser, para mim está aqui como anjo, Deus colocou muitos anjos na minha vida, para mim está aqui hoje. E eu posso dizer que mais do que um anjo é Jesus, porque quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou completamente, pessoal. Porque eu aprendi a ser, me relacionar melhor com as pessoas, entender o amor que Deus tem por mim, tendo dado a vida do filho dele para morrer pelos meus pecados. Eu passei a ser um marido melhor, um pai melhor, um professor melhor, onde eu prezo absolutamente pela honestidade sim, porque não são vocês que estão me olhando, mas é o Deus que eu sei que está vivo lá em cima, e que vai me cobrar um dia. Então eu tenho que ser honesto. obrigado, Odir Ribeiro, pelas palavras. Temos aqui o Marcio Brandão também. Oi Marcelo, gosto muito dos seus vídeos, mas eu gostaria que você fizesse um vídeo mostrando onde aplicar para guardar dinheiro até alcançar, por exemplo, 500 mil reais. Então eu acho que eu fiz, eu botei o título para fazer um vídeo sobre esse assunto por causa do Marcio Brandão. Tudo bem, Marcio? Eita, que sapato de palha aí, você está na roça, cara? Ele diz aqui, tá, eu gostaria que você fizesse um vídeo mostrando onde aplicar para guardar dinheiro para alcançar, por exemplo, 500 mil. Marcio, você provavelmente não é meu aluno, que nem o Kahnstein Lira e o Odir Ribeiro, porque senão você saberia que o único lugar para investir e enriquecer é na Bolsa de Valores, não existe outro lugar. Você nunca vai ver ninguém enriquecer no Tesouro Direto, em fundos de investimento. Você diz que eu tenho que rir, cara, desculpa, mas eu tenho que rir. Mas graças a Deus eu não sou o único que falo isso mundo afora, porque senão os bancos queriam acabar comigo, mas eu aprendi com todo mundo que fala, o Luiz Bárcio Filho é um que fala que renda fixa não existe, é perda fixa. Então eu fui aprendendo com essa turma toda, Robert Piosac, que fala cuidado com o seu gerente de banco, que ele está lá para defender a comissão dele e o patrão dele, não você. Então eu fui aprendendo com essas pessoas todas que o Kahnstein aqui fala, Bob Proctor, T. Harvey Ecter, essa turma toda não investe em banco, pessoal, não investe. De banco a gente não vive sem, dinheiro é lugar para estacionar dinheiro entre uma operação e outra, para ter dinheiro para comprar na baixa, na bolsa. Existem várias utilidades, mas não é um investimento. Certo? Então, Marcião, Márcio Brandão, o único lugar é na bolsa, mas tem que aprender. As dicas estão aí de dois alunos meus que já fizeram. Faz o curso. Faz o curso melhor do que eu sei que nem dá para ir para ensinar aqui, está tudo lá no curso. Procurei e não achei nada ainda sobre isso. Poxa vida, cara. Acabou de achar. Olha eu aqui. Importante. E olha, não sou eu que estou falando. Eu gosto de falar, tem gente que está dando testemunho de mim. Por isso que eu estou trazendo esses testemunhos todos aqui. Importante salientar que não possui dinheiro algum guardado. Começaria do zero. Perfeito. Acabei de ensinar aqui nesse vídeo como começar do zero com 100, 200 reais. Como a pizza de um milhão. Deixa de comer uma pizza e compra um fundo imobiliário que vai te dar um real para o resto da vida. Depois, na outra semana, deixa de dar outra saídinha, bota, mas já dá dois reais. Daqui a pouco, meu amigo, está entrando aí um milhão todo mês. Luiz Barsi recebeu de dividendos parece que duzentos e tantos milhões. Milhões no mês passado. Eu estava contando. Procurei e não achei. Começaria do zero. Importante saber que o meu trabalho toma 80% do meu dia. Dificilmente eu conseguiria outra fonte de renda para aplicar alguma sobra salarial. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui, Marcião, para fechar esse vídeo. Tá, pessoal? Já está longo. Não importa no que você trabalha. Importa o que você separa. Se você separa... Se você se paga primeiro. Eu falei no vídeo anterior. Pagar-se primeiro. O vídeo era... Pague dívidas por último. Por quê? O título desse vídeo. Pague suas dívidas por último. Porque primeiro você tem que se pagar. Primeiro você tem que investir para o seu futuro, para você ter renda. Primeiro você tem que investir no lugar certo que vai fazer você enriquecer e ser rico um dia para deixar de ter dívida e para ter tudo o que você quer. Não importa o que você trabalha, não importa o que você toma 80% do seu dia. Posso até procurar qualquer hora aqui depoimento de aluno meu que deu para mim dizendo que eram garis, empregadas domésticas e saíram da vida de escravidão financeira que estavam vivendo. Por quê? Salário mínimo ganhavam. Passaram a entender que tinha que separar 10, 20% para investir e começou a crescer, começou a crescer, ele começou a se empolgar, aí ele começou a se virar. Eu não trabalhei de hora extra de final de semana? Arruma um bico qualquer e vai fazer um mostrinho para quando começar a crescer aí você vai aliviando e vai vivendo melhor e a vida fica boa e você enriquece. Enriquecer é possível para qualquer pessoa independente da formação acadêmica, independente da atividade profissional que você exerça. Qualquer um pode, deve e precisa e nós fomos feitos para vencer. Nós fomos projetados para conquistar os sonhos que quem nos fez colocou no nosso coração e que nos fez foi Deus e Deus quer nos abençoar. Por isso que ele diz numa passagem, não me lembro agora, Mateus, se não me engano, ele diz Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo vos será acrescentado. Porque Deus nos fez para prosperar e vencer. Então quando você aprende a ser honesto, a pedir perdão pelos seus pecados, a não pecar mais, a andar direito na vida, a ser um homem de uma mulher só, enfim, alargar drogas, bebidas, esse tipo de coisa e andar certo na vida, tudo vai começar a dar certo e tudo vos será acrescentado porque Deus nos fez, fez as riquezas, ele é o dono do ouro e da prata do mundo e ele quer dar para os filhos dele. Qual o pai que não dá para o filho melhor? Ele quer o melhor para a gente e eu posso garantir para vocês que o caminho do enriquecimento passa pelo caminho espiritual que é o que alimenta a gente por dentro para que a gente seja, a gente espelhe o que a gente é no mundo exterior prosperando em tudo. Busquem a Deus e que ele abençoe vocês em nome de Jesus.